Partida a frio Até mesmo nos dias mais frios, você pode dar partida no seu Nissan com tranquilidade. Nem precisa abastecer o reservatório de partida a frio, uma vez que o nosso sistema dispensa o tanquinho auxiliar de gasolina. Se o seu Nissan estiver completamente abastecido com etanol, o sistema aquece o combustível automaticamente antes da partida. Veja como é simples. Em um Nissan com câmbio manual, coloque a alavanca na posição neutro. Depois, pise na embreagem até o fim e acione a chave na posição ON, ainda sem dar a partida. A luz de aquecimento se acenderá no painel de instrumentos. Quando ela se apagar, é só dar a partida e não precisa pisar no acelerador. Já nos modelos com câmbio automático CVT, primeiro coloque a alavanca na posição de estacionamento, mantendo o freio pressionado. Em seguida, aperte o botão Start e Stop. Você verá a luz de aquecimento no painel de instrumentos. Continue com o pé no freio até ligar. Depois da partida, a rotação do motor ficará mais elevada até atingir a temperatura ideal de funcionamento. Em seguida, a rotação será reduzida gradativamente até atingir a temperatura normal de funcionamento do motor. Essa transição não dura mais que 10 minutos. E mesmo durante ela, você pode curtir o seu Nissan com tranquilidade. Até nos dias mais frios.